Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar a nossa live. Cutícula fina, tá, gente? Tô removendo o esmalte aqui, ó. Tá bem gastadinho o esmalte. Vou fazer uma live aqui pra vocês, de unhas. Quem puder, gente, já compartilha a live, por favor. Envia pra mais pessoas, chama mais pessoas pra assistir. É uma live de cutícula fina e eu vou fazendo um passo a passo pra vocês. Eu tô um pouquinho, gente, não é gripe, mas eu tô um pouquinho com o nariz entupido. Então, eu vou ficar afungando na live, tá? Chupando cana, tá? E é isso. Estão perguntando se sou eu. É, minha cunhada, gente. A Sara. Minha cunhada. A Sara vai lendo, gente. Eu vou respondendo, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Compartilhem a live. Já estamos com quase 400 pessoas. Pode ir lendo, irmã. Já tá bom dia. Ó, tô usando o removedor da Cinco Lutex pra remover o esmalte antigo, tá? Esse removedor, ele é ótimo. Não fica esbranquiçado em volta. Não resseca. Não faz sujeira, ó. Remove que é uma belezinha. Só no bom dia, bom dia. Fazer a cutícula fina tem que empurrar a seco primeiro? Pode empurrar. Na verdade, eu empurro todas, de todas as clientes. Mas pode empurrar, tá? Ajuda e facilita muito. Gostaria de saber há quanto tempo o modelão tira a cutícula. Uma semana. E tem cutícula, tá, gente? Mas faz uma semana que essa cutícula não é removida. É possível aprender em um dia, quero ser muito manicure. Não, em um dia não. Em um dia não. Não dá pra aprender em um dia. Qual o nome do removedor? Cinco Lutex. Você vai ensinar a técnica para secar rápido o esmalte? Vou. Fica aí na live que eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer a técnica que eu já faço, né? Pra secar o esmalte na hora. Eu uso três camadas de esmalte, tá? Pincel bem carregado e vai secar na hora. Vou mostrar pra vocês. Fica aí na live, bem lembrado. Como é o removedor que você vai ver, tá? Cinco Lutex. Removedor Cinco Lutex. Alicate Mundial 777. Algodão Apolo. Lixo Santa Clara. Palito da Rose cheia de charme. Eu tenho que começar a falar da minha voz. Do quê? Tá aqui pra baixo. Calma, gente. Vou falar mais da aula. Gente, o importante é eu responder as perguntas, tá? A voz dela já é baixa. Não vou ficar exigindo. O importante é eu responder as perguntas e vocês conseguirem entender, tá? Fabi, ensina como tirar os cantos. Eu não tiro canto, gente. Eu tiro só a cutícula. Só a cutícula que eu tiro. Pretende lançar seu palito? Por enquanto, não. Mas quem sabe um dia, né? Lançar um palito com o meu nome. Espero que não falem que eu estou copiando o palito de ninguém, hein, gente? Porque tem essa mania de falar Ai, copiou meu palito. Lançou palito, copiou meu palito. Que meu palito é o melhor do mundo. Não. Todo mundo pode lançar palito. Todo mundo pode lançar produto. Fabi, o que você acha do amolecedor da marca Repos? Eu acho maravilhoso. 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 Já usei há muitos anos. Nunca tive problema. Tem uma aqui que tá falando. Eu queria saber como usa. E a rapidez. Usa o quê? Não entendi. Não sei. Manda de novo. Usa o quê? Como usa o quê? Fabi, por que às vezes a esmaltação fica rachada depois de alguns dias? É porque usa extra brilho. Extra brilho normalmente ele craquela a esmaltação, né? Aí você escolhe se você quer com extra brilho. E vai craquelar ou sem o extra brilho. Quanto tempo você demora pra fazer a mão da clínica? Olha, depende, gente. Quanto tempo tá sem fazer. O que ela vai fazer na unha. Quanto tempo tá sem tirar a cutícula. Eu faço, mas na necessidade da cliente, né? Então não tem tempo. Não se apega em tempo, não, gente. Tem manicure que demora. Manicure que faz rápido. Porém, cada uma tem o seu tempo, né? Tempo não importa. Já usei o produto da Lorete? Já usei o esfoliante e o creme. São maravilhosos. Não vou negar pra vocês. Fabi, você ainda atende ou faz modelos pra conteúdo? Atendo, sim. Qual amarecedor você usa atualmente? Eu uso da minha coleção com a Nath. Eu vou mostrar pra vocês. Na hora que eu for colocar aqui na unha dela. Mas é da minha coleção com a Nath. Fabi, você usa isso pra bilho ou não? Uso da minha coleção com a Nath também. Passar base fosca antes do esmalte ajuda a durar mais? Não. O que faz o esmalte durar, gente, é a técnica que a manicure vai usar. Esse negócio de base fosca durar mais é mito, tá? Não existe isso. Não é base que vai durar o esmalte. É a técnica da manicure, tá bom? Já usou a acetona cruzeiro? Já, já usei, sim. Mas eu não consegui me adaptar com a acetona cruzeiro. Eu gosto muito da Lutex. Da Lutex não fica esbranquiçado em volta, não resseca. E da Cruzeiro, quando eu usei, ficou um pouquinho ressecadinho, esbranquiçado. E aí eu não gosto desse aspecto. Então eu uso da Cinco Lutex, que não deixa esbranquiçado. Ó, vocês viram? Eu tirei o esmalte escuro e não ficou nada esbranquiçado. Nada ressecado. Com qual intervalo de tempo você marca o horário das suas clientes? Depende o quanto que eu vou demorar de cada uma. Depende muito. Vai ficar gravada a live? Vai, vai ficar salvo sim. Ó, eu vou usar esse óleo milagroso. 2 em 1, que ele ajuda no crescimento e na hidratação, tá? Isso aqui é da minha coleção com a Nath. Eu vou usar pra fazer o polimento e depois eu vou usar para hidratar, pra receber a esmaltação, tá bom? Qual o melhor extra brilho? Gente, eu tô usando o meu com a Nath. Eu tô adorando. Essa unha tem gel? Não, é uma unha natural. Como faz pra estudar sobre uvas? Procurando um curso, procurando uma instrutora. Ai, tô arrumando banho com o Miguel. Gente, peraí. Já vai. Peraí, gente. Isso. Oi? Isso. Obrigada, Tchau. E aí agora, gente, que eu passei o óleo milagroso Eu vou vir com uma lixa polidora Da Marco Boni E vou fazer o polimento, tá? Quando eu tiro a cutícula Elas reclamam que fica picotada O que será? Tem que ser uma alicate bem afiada E tem que saber fazer, gente O acabamento, tá? Gostaria de dicas para começar a postar Mantendo o espaço Estou com dúvida de como indicar as postagens Você vai tirar a foto e vai postar Aí você cria uma legenda E você posta todos os dias um conteúdo Para você movimentar as suas redes sociais Aí o mesmo post que você fazer aqui no Insta Você faz lá no Face Posta no status do WhatsApp Para as pessoas verem Ó, e agora sim eu vou vir com o amolecedor O dedão da modelo é igual o da Edi Esse aqui é o amolecedor que eu uso Da minha coleção com a Nath É maravilhoso Ele é dois em um Ele amolece e hidrata ao mesmo tempo Não amarela as unhas Não descasca esmalte Por que dá bolinhas na esmaltação? Por causa da temperatura do corpo da cliente Quando tá muito calor e as bolinhas acontecem Só passar um ótimo extra brilho Que saem todas as bolinhas Ó, gente, o amolecedor e o óleo milagroso Tem lá no site da Nath, tá? Entrega pra todo o Brasil Só ir na lupa e escrever óleo milagroso Ou escrever amolecedor que já vai aparecer Da minha coleção junto com a Nath É aquela pergunta lá Eu queria saber como usar rapidez Eu não entendi Eu ainda não entendi a sua pergunta ainda Se for algum produto, não sei Se for algum produto, não conheço Nunca vi esse nome em produto Alguém já viu? Não conheço, tá? Fabi, conhece a técnica de sete capas Por incrível que pareça, funciona e dura quase Acho que é sete camadas, né? E sim, leva a base fosca Depois da base normal Ah, tá Fabi, você ainda viaja dando curso? Viajo? Agora eu vou viajar no dia 28 Pra ministrar um curso lá em Sorocaba As vagas estão esgotadas, tá bom? E no dia 29 eu tenho um evento lá em São Paulo Na loja Ikezac, na Galvão Buena Ainda tem vagas disponíveis Qual cor você vai usar na sua cunhada? Ainda não vimos a cor ainda Mas eu vi um verde ali da Impala Maravilhoso Acho que eu vou usar ele Qual o valor da sua mão? Eu cobro 90 reais pé e mão É dever da manicure que é o esmalte antigo das clientes? Sim, gente É obrigação Obrigatória a manicure Remover o esmalte antigo Isso faz parte do nosso trabalho, né? A manicure que não remove esmalte antigo Tá mais fácil ela pedir pra cliente A vim com a unha lixada e cutilada e esmaltada, né? Mas não pode Cobrar pra remover esmalte antigo É obrigação da manicure Não pode ser cobrado, tá? O alicate que eu vou usar é o da Mundial 777 Fabi, fala sobre o curso da Ikezac Eu quero muito fazer Ainda tem vaga? Tem vaga sim Pode me chamar no WhatsApp Que eu te mando as informações, tá bom? Oi, Nath Eu tô mandando oi Ah, minha cunhada? Oi, Nath Tô aqui estudando na laranja do meu curso Ah, eu vi ontem Você Você postando O óleo você comprou pelo site, né? Isso, pelo site vocês compram Pode passar a lixa Buffer Não sei que lixa Nunca usei Buffer Eu nunca usei Eu só uso da Marco Abone Não sei se ela é Mais agressiva Fabi, você acha que uma manicure iniciante Deve cobrar mais barato Ou deve iniciar a mesma faixa de preços Das profissionais da cidade? Eu acho que tem que começar cobrando O mesmo valor Das outras profissionais Não precisa você falar que você é iniciante, tá? Não precisa falar pra cliente Ah, eu sou manicure iniciante Não Só cobra o mesmo valor Divulga o seu trabalho E começa a atender Não precisa da cliente saber Qual dica Para não machucar a cutícula Eu comecei agora Mas machuco as vezes Empurrar bem a cutícula Usar um alicate bem afiado Saber a hora de abrir o alicate A hora de fechar Trabalhar só com a pontinha do alicate Ajuda bastante Abrir bem o dedo Na hora da cutilagem também Com o seu amolecedor Não precisa usar o amaciante de cutícula? Não Não precisa do líquido, não Só o creme mesmo Ele já é o suficiente Fabi, todas as vezes que fizer as unhas Tem que polir? Olha, não é obrigatório polir todas as vezes Mas eu gosto Eu amo fazer o polimento Toda semana Se a cliente vier toda semana Eu vou fazer toda semana Eu gosto Não estraga a unha A unha tá linda Intacta O amolecedor faz o alicate ficar cego? Porque eu usei um e cegou o meu alicate Eu já usei um da Impala Que cegou todos os meus alicates Gente Um gel que eles têm Mas Esse daqui que eu uso da Nath Não cega Mas eu já usei um da Impala Um gel É, foi da Impala É, um gelzinho que cegou Mas o gelzinho era muito bom Nossa, mas cegou meus alicates Eu parei de usar O curso recebe atualizações? Não É só o conteúdo que tem no curso Você molha com água Depois do amolecedor? Isso Só tem água no meu borrifador Ó, gente É uma cutícula fina Que aparentemente Parecia não ter nada Mas olhem só A cutícula Saindo O alicate 778 da Mundial É bom? Olha, eu nunca usei Nem sei como que é Pra mim Eu da Mundial Eu só uso 777 Que é o que eu gosto Mas de outras numerações Outros modelos Não E o 722 que eu usava, né? Também Aí eu parei de usar Porque agora eu gosto da O 777 O curso é vitalício? Isso, gente O meu curso online Pra quem não sabe Ele é vitalício, tá? Você compra e é seu pra sempre Ele não tem data de validade Tá bom? Quando vem pra Belo Horizonte? Belo Horizonte Eu fui recentemente Acho que faz uns dois meses Agora eu acho que eu não vou mais Pra Belo Horizonte Não tem mais previsão Pra Belo Horizonte Tá bom? Aí tem várias cidades Que estão perguntando Presidente Prudente Ribeirão Preto Bauru Quando você vai pra esses lugares? Ó Eu já fui pra Ribeirão Preto Esse ano Já fui pra São José do Rio Preto Já fui pra BH Já fui pra Uberlândia Já fui pra Avenida Paulista Esse ano Já fui pra Goiânia Esse ano Já fui pra quase todas as cidades Esse ano Agora eu vou Né? Pra Jundiaí São José dos Campos Guarulhos Esse ano ainda Deixa eu ver aqui Eu acho que só Tem vaga ainda Tem que chamar no WhatsApp Aí as outras que vocês perguntarem Não tem previsão Como ser reconhecido pelas marcas? Postando Usando Marcando as marcas Fazendo um trabalho bonito Porque a marca só vai te Chamar se o trabalho for bonito Tem que ser um trabalho muito bem feito Bonito Qual a melhor marca de alicate? Eu gosto da Mundial E também da Stalix No curso você fala sobre as espátulas e palitos? Eu mostro todos os materiais que eu uso Mostro o modelo Mostro a marca Eu mostro tudo dentro do curso Que toalha você usa? Essa toalha aqui eu comprei no Mercado Livre Se chama Soft Clean Fabi, você cobra se a cliente voltar no outro dia pedindo pra arrumar as unhas? Cobro, sim Tem que cobrar o valor da esmaltação Qual alicate você está usando? Mundial 777 Manicure tem que lixar? Entendi Se for lixar o pé, não Eu não lixo Só faço esfoliação Não é obrigatório lixar Qual o site pra fazer as compras dos produtos? Eu compro na minha cidade os produtos Que eu uso Sobre o Rapidez Rapidez É um produto Como você está falando Como funciona? Eu não uso, gente Eu nunca vi esse produto Não tem como falar Eu acho que é a mesma que eu estava perguntando as outras vezes, né? Eu não uso, tá? Eu não uso, não conheço Nunca vi esse produto O que tu acha do Top Coat? Não sei Isso, está certinho Acho que é da Nath Não sei Está escrito Nata Mas acho que é Nath Eu não uso o Top Coat da Nath Eu uso o meu Extra Brilho com a Nath Aí o Top Coat eu não uso Tem alguma dica Pra limpar sem tirar o esmalte? Fica na live que na hora da esmaltação eu vou ensinar vocês como limpar, tá bom? Ó, gente, vocês viram que é uma cutícula fina? Mas tem bastante cutícula, ó Parecia que não tinha, ó E isso daqui a gente tem que tirar, ó, tudo que está lá dentro Se não, ó, depois que acontece O palito trava, tá? E tirar a cutícula fina o mais cuidado possível Porque pra tirar bife aqui, ó, é dois palitos Tem muita gente perguntando sobre a dificuldade de lixamento De lixar quadradinha e lixar redonda É, tem uma grande diferença Eu falando pra vocês, vocês não vão entender Eu teria que fazer um vídeo e mostrar pra vocês Mas eu vou preparar um vídeo pra vocês, tá bom? Ó, gente, sai cutícula lá de dentro, tá vendo, ó? Será que a sua mãe entrou na live, Sarah? Não, ela não apareceu ainda Ela não perde nenhuma, viu? Ela deve estar assistindo, com certeza Com certeza, né, dona Cleoneuce de Lima Ela não é essa? Ela tá acordada aí Difícil de esquentar É, pode ir baixando tudo Vai lendo os que estão atualizados, tá bom? Qual esfoliante você usa? Eu uso da Hydra Mais Uso da Super P Doinar na laranja funciona? Funciona, ajuda bastante Muito Fabi, que dica você dá pra não picotar muito a cutícula? Tem que saber o limite da cutícula Saber o que é cutícula Saber trabalhar com o alicate aberto A hora que tem que fechar o alicate Abrir bem o dedo Trabalhar com a pontinha do alicate Um alicate bem afiado E saber a técnica, ó Igual eu vou bliscando e puxando pra trás Na primeira camada Ó, saiu inteira sem picotar E aí aqui, ó, eu vou abrindo o dedo, ó Abro o dedo dela E venho com o meu alicate mais fechadinho, ó No belisco e puxa pra trás Levanto a pele dela aqui pra cima E vou lá dentro, ó Com a pontinha do alicate mais fechadinho No belisco e puxa pra trás Sem picotar a cutícula Abro aqui, ó, com o meu dedão E continuo indo, ó Beliscando e puxando pra trás, ó No belisca e puxa, ó Só pegando na cutícula Belisca Quem? Carol Que Carol? Carol Tô cunhada A nossa cunhada, né? É Oi, Caroline Tudo bom? Ó E vem tirando toda a cutícula, ó Tomando bastante cuidado Sem picotar, ó Vai abrindo o dedo E vai tirando, ó Sem picotar essa cutícula, ó Com bastante cuidado E vai saindo tudo, ó E aí quando você pegar a técnica Pegar a experiência Você tira de letra E a gente perguntando O que que tá debaixo dela, mãe? Esmalte É Qual o número de adesivos Sobre o evento lá da Ikezaki? Eu vou colocar pra vocês Pera aí Pera aí que eu vou colocar pra vocês Sobre Londrina Tem uma moça que Que Diz que você ia Mas não vai mais É uma coisa assim Não, não vai ter mais curso em Londrina Não fechou turma E provavelmente Não vou colocar mais nenhum ano Pra Londrina Porque não fechou turma Eu vou fazer pra vocês aqui A técnica da esmaltação E aí vocês prestem bem atenção Pega caderninho Pra anotar, tá? E aqui na minha cidade Quantos graus tá aqui agora, será, hein? Eu recebi bastante pergunta Falando Que o esmalte não tá secando no frio Aqui na minha cidade Tá bem frio, né, Sara? Tá, tá bem frio Eu vou fazer a minha técnica de esmaltação, gente Com os produtos que eu uso E eu vou mostrar pra vocês Que mesmo no frio aqui Vai secar na hora A esmaltação da Sara Você amola os seus alicates De quanto em quanto tempo? Nossa, eu fico meses sem afiar Da última Eu afiei em março meus alicates E olha que eu uso todo dia, hein? Se eu tirar bife, o que eu coloco? Eu uso um pozinho Que se chama lapisã em pó É um pozinho que você fala bem Que você fala, ó Que você passa bem no bifinho E estanca Debaixo da unha dela Não é sujeira, tá, gente? É esmalte E esse esmalte Debaixo da unha dela Eu vou tirar só depois Que eu terminar toda a parte da cutilagem Que eu enrolo o algodão No palitinho, tá? E aí eu removo Toda essa sujeira Que tem embaixo da unha dela, ó Aqui, ó Tô tirando pelezinha grudada, ó Pra deixar um contorno Bem bonito, ó Sabia, essa água aqui Você coloca no borrifador É água normal Ou você mistura um produto? Não, não misturo nada É só água, tá? Não misturo na dica de nada Você já usou repós? Já, já usei sim O que fazer quando o esmalte novo Está meio grosso? Talvez já deve ser da marca, né? Eu não faço nada Se já vem da marca assim Eu uso grosso mesmo Dá pra usar É, gente As minhas unhas É cheias de cutícula Mas tem gente falando Que eu sou cheia de cutícula E eu fiz a unha uma semana, né? Faz uma semana Que ela fez a unha, tá? E tem bastante cutícula É uma cutícula fina Que tem que tomar bastante cuidado Se não machuca Principalmente na primeira camada, tá? E aí Quando eu fiz pela primeira vez A unha dela É porque, assim, ó Ela é minha cunhada, tá, gente? Ela é irmã do meu marido O que acontece? A cutícula da Sara Sempre foi assim Então Tem um tempo que a gente faz Depois um tempo para de fazer Aí volta a fazer de novo, tá? Aí, desse tempo agora Que ela voltou a fazer A cutícula estava muito fina E estava bem grudada A cutícula dela Então Quando eu voltei a fazer Pela primeira vez Eu apanhei bastante Porque é muito fácil De machucar Até deu umas machucadinhas, né, Sara? E aí Você vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Toda semana Vai criando um contorno Que vai facilitando Então, assim Se a Sara Deixar de fazer Tipo Três meses a unha Vai perder Todo esse contorno aqui Que eu conquistei Que eu fiz E aí Quando ela voltar De novo Eu vou apanhar De novo Para fazer Essa cutícula Entendeu? É assim que funciona Quais esmaltes Você usa? Da marca Eu uso Nath Risquei Impala Uso várias marcas Amaciante de cutícula Em gel Da reposa É bom? Nunca usei Como faço Para parar De De Não entendi Pera Reclamar Quando estou tirando A Clean Como que? Não entendi Como faço Para parar De Reclamar Quando estou tirando A cutícula Também não Manda de novo Ó Tem cutícula Lá dentro E aí Eu estou tirando Com o alicate Fechadinho E inclinadinho Quanto tempo Você gasta Para fazer Mão e pé Depende muito Da situação Da unha Da cliente Depende Quanto tempo Ela está sem fazer Qual esmaltação Ela vai fazer Qual decoração Ela vai fazer Depende muito Eu não foco Em tempo Não tenho Um tempo Certo Você cobra Da família? Não Opção minha Tá gente Não cobro Tem manicure Que cobre Tá tudo certo Mas é opção Minha Eu Faço a unha Da minha sogra Da minha cunhada Da minha sobrinha Da minha mãe Para criar conteúdo E eu escolho Não cobrar Quando vivia De atendimento Você demorava Para fazer As unhas Sempre demorei Não dá Para você pegar Uma cutícula Dessa daqui Fina E fazer Em meia hora Esquece Vai cortar Todos os dedos Todos Sem exceção Fabi Minha cidade Está muito quente Usa os amolecedores Mas parece que não serve Para nada Fica muito seco Alguma dica? Tem que ver Qual amolecedor Você está usando Quantas clientes Fixas Você tem? Não sei Quantas clientes Fixas Quantas modelos Não sei Porque umas Param de fazer Vem outras Dava para ganhar dinheiro? Gente Vocês acompanharam Comigo Que eu postei O antes do meu trabalho Quando eu comecei Na profissão Como que ele era Todo mundo Começa dessa forma Todo mundo Começa lá de baixo Fazendo um trabalho Ruim Até pegar prática E conseguir fazer Um trabalho bem feito E vocês também Acompanharam A minha evolução Onde eu reproduzi A mesma esmaltação E a mesma decoração E eu sei Que tem muitos profissionais Que se encontram Com o trabalho Daquela forma Do meu início E tem muitas Que já estão Na profissão Há muito tempo Mas que ainda Tem dificuldades Na profissão E nas técnicas Eu tenho um curso Online Ele é 100% online Ele tem certificado Tem acesso Vitalício Ele é completo Ele é de manicure E pedicure Onde eu ensino Todas as técnicas Para vocês terem Um trabalho Com o mesmo resultado Que eu tenho hoje Nesse curso Vocês vão estudar Vocês vão aprender Vocês vão treinar Vocês vão aprender Da forma mais fácil Possível É um curso Onde eu ensino Cutilagem Esmaltação Decorações Quando você Fazia unha Assim Sim Sempre ganhei Acima de 5 mil reais Fazendo unha tradicional E tudo depende Do seu trabalho Da qualidade Do seu trabalho Depende Do valor Que você cobra Quando eu cobrava 50 reais Pé e mão Eu já ganhava Mais de 5 mil Hoje eu cobro 90 reais Pé e mão Fabi Fala sobre a Realização Você usa Autoclave Ou estufa Eu uso Autoclave A estufa Gente Eu não posso Falar pra vocês O que eu acho Porque eu não uso Estufa Aqui na minha cidade É proibido Pela vigilância Sanitária O uso De estufa Se eles baixar E pegar estufa É multa na hora Tirei um bifinho Gente Eu vou mostrar Pra vocês O produtinho Que eu uso Tá Fabi Por que as unhas Ficam com mancha branca Tem que ir no médico Pra saber o porquê Fazer um exame Saber o porquê Que está com manchas Fabi Mostra a toalhinha Que você usa Vou mostrar Peraí Você sempre faz Polimento Faço Em todas as unhas Em todas as clientes Eu faço Quantas clientes Você atende por dia Não tem Quantidade fixa Gente De cliente O tanto que Couber na agenda Eu estou atendendo Você faz Sua unha Tradicional Ou em gel Também Só tradicional Ó Tirei um bifinho Ali Tá Eu vou usar Esse pozinho Aqui ó Lapsã em pó Esse é o pozinho Que eu uso Tira a mão Um pouquinho Sabe Vou pegar um algodãozinho Molho Vou colocar Lapsã em pó Um algodão Dê uma mexidinha Aqui ó E passa aqui no machucado Pra estancar Esse item de higienização Você usa antes de começar As cutilagens Na sua Qual item de higienização Você usa Autoclave Autoclave Tem que esterilizar Quando eu termino Todos os meus atendimentos Eu pego Eu pego as minhas Ferramentas Lavo Higienizo E coloco Na autoclave Pra fazer o processo De esterilização Minha autoclave Que eu uso É da marca Ela Da digital Hospitalar Depende Tem cliente Que fala que arde Tem cliente Que fala que não arde Depende muito Vai de cada pessoa É igual Tem gente Que a gente Tira bife Fala que arde Que dói E tem gente Que você tira bife Que nem sente Ah Eu acordei um monte Que a garganta Meio doendo Mas já passou Já Acho que é Só desse tempinho Só Qual líquido Você usa Pra não ar Os instrumentos Detergente Enzimático Agora eu vou falar Passar a não ler Mais sobre Sobre biossegurança Tá gente Nada de esterilização Porque Depois começa A dar briga Na live Tá Então se vocês Quiserem saber Sobre biossegurança Sobre material Pra esterilizar Vou pedir pra vocês Procurarem A vigilância Da cidade de vocês Que eles vão Instruir vocês Porque daqui a pouco Começa a dar briga Na live Tá Não sou eu brigando E sim Brigando nos comentários E a live Tá tão boa Tá tão zen Né Vamos manter a live Assim Gabi Se não souber Depositar Vai borrar A live vai ficar salva Vai Vai sim Fabi O extra abelio Que você usa Da rachadura Todos dão Onde você afia Os seus alicates Na oficina Do alicate Porque sempre arranco A lâmina Na hora da Cutilagem É porque Não pode pegar O alicate Na unha Tem que pegar Só na cutícula Aqui ó Tem que pegar Com o alicate Só na onde Tá a cutícula Sem colocar O alicate Na unha E tem que ir Com bastante leveza Abrindo o dedo E fazendo Só na onde Tá a cutícula Tá Porque se você Coloca Peso O que que acontece Você vai Arranhar a unha Saber Faço muito bife Como faz Preparar isso Saber Pegar o alicate Corretamente Saber Remover A cutícula A hora De abrir O alicate A hora De fechar Trabalhar Só com a Pontinha Do alicate Pegar Somente A cutícula Interna Abrir Bem o dedo Treinar Bastante Por que diminuir As lives A quantidade De lives Porque gente Eu não tenho Só live Pra fazer Adoraria Fazer três lives Num dia Pra vocês Até mais Eu não tenho Só live Pra fazer Eu viajo Dando curso Eu tenho Os meus cursos Onlines Que eu preciso Dar atenção Pras minhas alunas Tenho os eventos Que eu participo Tenho os atendimentos Tenho casa Pra cuidar Meu filho Tenho que fazer Comida Tem casamento Então São várias funções Que eu tenho que fazer Em um único dia Então Se eu ficar o dia todo Só live 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 Aí eu não consigo Cuidar dos cursos Presenciais Não consigo criar Conteúdo Pra vocês Não consigo Fazer vídeo Porque eu tenho que Fazer live E depois eu tenho que Atender uma outra Modelo Pra criar o vídeo Criar o conteúdo Pra postar Então é tudo Muito corrido Né Aí meu filho Tá de férias Então eu não consigo Focar só em uma coisa Então sempre Que eu posso Eu venho Fazer live Pra vocês Fabi Você podia Incluir Em seu curso Aulas Desse negócio De biossegurança Tem que procurar Um curso De biossegurança Tá Um curso A parte Ela tá dando Uma opinião Tipo assim Que ela aprendeu Na embeleze E tipo Se você colocasse Tanto Seria diferencial Não Eu não tenho intenção De incluir Biossegurança Gente O ideal É vocês Procurarem Um curso De biossegurança Fabi Amanhã vai ser Meu primeiro Atendimento Qual dica Vai com tudo Mulher Vai com tudo Qual o valor Do seu curso Online Quanto tempo Eu vou mostrar Pra vocês Sobre o curso Ele tá 59 reais Mais gente Ó Terminei esse dedinho Aqui Tirei um bife Não gosto De tirar bife Mas acontece Foi erro meu Mesmo Tá Não vou falar Que é da cutícula Dela Porque foi o erro O meu Olha que príncipe lindo Obedece o papai Não pede nada Tá bom Levanta a cabeça Assim Levanta a cabeça Mãe Aê Tchau Que lindo Que lindo Tá cheiroso Tchau filho Não demora Tá Não demora Não demora Não Demora Gente Entrou agora Entrou Quando passo Esfoliante Antes ou depois Da cutilagem Eu passo Primeiro eu faço a cutilagem Depois eu faço a esfoliação E passo o creme Depois a cutilagem Tinha uma pergunta Que eu não consegui ler direito Mas era sobre Na cidade da pessoa Tava tendo muito alongamento Em gel Então eu acho que ele só tá indo fazer a unha do pé Que fazer Faz um curso de alongamento E começa a fazer alongamento Simples Aqui na minha cidade Quando começou a aparecer um monte de cliente Com foto de degradê pra fazer O que que eu fiz Fui aprender o degradê Quantos alicates você tem? Ah eu tenho bastante Viu? Bastante Eu não quero ter filhos Mas quando ouço o Miguel ser educado Dá vontade de ter cara Ai gente O Miguel é Demais Não tem quem não gosta desse menino Às vezes ele é chatinho Tá gente Que ele é uma criança Desobedece Às vezes é chatinho Rebelde Mas é uma criança Mas em vista de outras crianças Misericórdia O Miguel é um anjo Já usou Home e Nini Que acho que ele pagou de estancar Não Qual a numeração dos seus alicates? Eu gosto da Mundial 777 E o da Stalix 10 barra 7 Gente eu tô tomando o máximo de cuidado aqui Porque agora a cutícula tá bem fininha lá dentro Ó E eu tô tirando esses pedacinhos de cutícula fina Pra depois o que? O palito não travar Tá? Então eu venho com bastante cuidado aqui Ó Tirando O que tá lá dentro Esse espicotadinho Tá vendo? Pro palito não travar E olhem só que contorno lindo Maravilhoso que fica Tomando bastante cuidado Olhem só o contorno gente E aqui o bifinho de presente Acabamento aqui Tem vaga pra guarulho na ilha? Tem Tem sim Quando esmalte craquela Qual que é o erro? É o extra brilho Ó Fiquem na live Que eu já vou mostrar pra vocês A técnica da esmaltação Tá? Pra secar na hora Como atrair clientes no inverno Onde mora É frio demais Postar Vai postando Que vai aparecer Tem cliente que é apaixonado Em fazer unha no inverno Fabi E como iniciou Nessas promoções Nessas promoções Nessa profissão Você fez curso? Não fiz curso pra começar Quebrei a cara Me frustrei Porque eu achava Que eu sabia fazer unha E aí eu comecei sem curso Comecei sem nada Porque eu achava Que eu fazia as minhas unhas E que eu era capaz De fazer as unhas De todo mundo E que ia ficar lindo Maravilhoso Quebrei a cara Primeira cliente Tirei bife de todos os dedos Me frustrei O branco que ela pediu Ficou todo manchado Porque eu não sabia E aí Eu só comecei A me dar bem Na profissão Quando eu comecei A ir atrás de um curso Buscar conhecimento Pra aprender Porque não é só pegar Esse alicate aqui não Gente Tem que saber O que está fazendo Tem que saber Fazer unha Pegar um alicate Todo mundo pega Mas saber a técnica Correta Fazer uma cutícula Assim ó São poucas manicures Poucas profissionais Que sabem né E aí depois Que eu busquei conhecimento Que eu falei Nossa Não sei fazer unha Se eu não Se eu não ia Atrás de um curso Se eu não ia Atrás de conhecimento Infelizmente Não é pra mim Aqui Porque se você Não sabe fazer Se o trabalho Não é legal A cliente Não volta Cliente Não faz unha Com você Ela vai uma vez E não volta nunca mais E ainda sai falando E como eu já estava Gostando muito Da profissão Falei Nossa Eu vou ter que estudar Senão eu vou ter que ir Pra outra profissão Aí quando eu comecei A estudar Colocar em prática A coisa começou A acontecer Quando você vem Pra São José Dos Cretos Eu vou Se não me engano Em outubro E tem poucas Vagas disponíveis Tô muito triste Fabi Eu amo fazer unhas Mas tem clientes Que te pedem Pra cutucar A unha demais É Elas pedem mesmo É normal As clientes pedirem Só você falar Que você não faz O procedimento Você só faz A cutilagem E a esmaltação Uma vez Também a cliente Pediu Eu falei Que eu não fazia Ela foi super grossa Mal educada Ela falou Você não sabe Ou você não Você não faz Ou você não sabe Eu falei Não, não sei Pronto Porque se você falar Que você não quer cutucar Ela fala Ela sabe E não quer cutucar E vai ficar insistindo Já fala logo Que não sabe Mas é assim mesmo Gente Eu não cutuco Não desencravo Se quiser fazer Em outra manicure Que desencrava Pode ir É um direito Da cliente Mas eu não faço Entendeu? É seu primo Que dirige o caminhão De lixo Daqui Rafael? Aham Quando terá curso presencial Em São Paulo? São Paulo já foi Agora vai ter em Guarulhos Você também teve Uma lintura Para se espelhar? Não Fabi Você acha melhor Alugar um ponto Ou trabalhar em casa? No meu bairro Não tem movimento Ô gente Não se apeguem A esse negócio De que o seu bairro Não tem movimento Se a cliente gosta Do seu trabalho Ela vai na onde você está Tá? Então Eu sempre morei Em bairros Distantes Da cidade Nunca morei Em bairro Bem localizado Ou perto De centro Sempre morei Em bairro Bem distante E as clientes Sempre foram Na minha casa Agora Se você quer começar Alugando um espaço Você tem dinheiro Para você alugar Esse espaço Você sabe Que em 30 dias Você não vai conseguir Uma agenda lotada Quando vencer o mês Você vai ter o dinheiro Para pagar o espaço Vai ter o dinheiro Para você Pagar as suas despesas Tem que ser tudo Muito bem pensado Eu comecei trabalhando Na minha casa Porque eu não tinha dinheiro Para alugar um espaço Então eu comecei Na minha casa Entendeu? E até hoje Eu trabalho na minha casa Trabalhar em casa Libertador Talvez você tenha indicação De curso Para o Rio Não Vem quando Para o Rio de Janeiro Para o Rio Eu não vou Eu vi como Atravam os clientes Na época de festa É a coisa mais fácil Em época de festa Postar nas redes sociais Mandar mensagem Para os clientes Que não foram mais Fazer promoção Entrar em grupo De desapego LX Grupo de vida Da sua cidade Postar todos os dias Fazer um bom trabalho Porque aí também Tem a propaganda Boca a boca Vocês sabem disso Qual o valor do curso Presencial? Presencial Eu passo as informações Somente pelo WhatsApp Porque eu tenho que mandar Um texto Para você Explicando Um monte de coisa E aí na live Eu não consigo Qual o cômodo Da sua casa Você montou O seu espaço? Quando eu comecei Eu montei na cozinha E aí hoje Eu tenho o meu salão Em casa Eu montei na garagem Um pedaço Que tem porta Tudo certinho Como o meu salão Mas eu fiquei Muitos anos Uns cinco anos Trabalhando na cozinha Da minha casa Atendendo Fabi Você precisa ter alvará? Tem que ter alvará Você já atendeu A domicílio? Já fiz alguns Atendimentos A domicílio Quando eu comecei Que eu estava Com a minha agenda vazia Quando a gente começa Gente A gente não dá Para escolher Muita coisa não Tá? Então Ai Eu vou trabalhar Em casa Mas se você Está com a agenda vazia Trabalhando em casa E uma cliente Pediu Pergunta Se você faz a domicílio Vai na casa dela Fazer Então Então quando eu tinha A minha agenda vazia A minha agenda vazia Eu ia em algumas casas Para fazer Eu atendia Perto da minha casa Tinha um condomínio E elas pediam E eu ia Até lotar A minha agenda De cliente Que ia na minha casa E depois eu parei De ir a domicílio Então quando a gente Está começando Não tem muito O que escolher A gente vai Pegando tudo Que vier pela frente Quando vem Para Curitiba Para Curitiba Eu não vou A gente vai estar Na segunda Mãe de curitiba Estou Espera aí Gente O caminho do lixo Caminhão de lixo Espera aí Gente Deixa esse caminhão Eu sou de Marília São Paulo Obrigada Espera aí Gente Que ele resolveu Fazer isso Bem aqui Na frente de casa Atendo a domicílio Mas quero abrir O meu espaço Tenho medo Dos clientes Não virem Até mim Ah mas você pode Ter certeza Que muitas clientes Não vão mesmo Tem cliente Que é Que ela quer Que a profissional Vai mesmo Na casa dela E você tem que Abrir o seu espaço Com essa consciência É igual Quando eu já trabalhei Em salão Quando eu saí Do salão E fui trabalhar Na minha casa Eu já tinha Consciência Que muitas clientes Não iriam E realmente Algumas não foram O que eu fiz Divulguei o meu trabalho Para conquistar Do salão dela E várias vezes Eu adiei A ida Para a minha casa Porque ela me colocava Esse medo Até que um dia Eu acordei E falei assim Quer saber A partir de hoje Eu não trabalho Mais para ninguém Eu vou ter O meu próprio negócio Chega lá Eu vou atender As minhas clientes Que eu tenho Para atender E vou pegar Minhas coisas E vou vir trabalhar Na minha casa E foi isso Que eu fiz E as que não vieram Eu divulguei o meu trabalho Para conquistar Novos clientes Tem que ter atitude Tem que ter audácia Se você não tiver audácia Não tiver atitude Gente Infelizmente O negócio não anda Agora Se você for uma pessoa Muito medrosa Insegura Infelizmente Não vai sair do lugar Se eu não tivesse tomado Essa atitude Talvez eu estava Até hoje Mundial 777 Estou satisfatório Quando eu tiro Estou tirando o peso Dá um alívio, né? Uhum Vem aqui para Governador Valadares Ah Seria uma honra Qual é a data Do evento Em São Paulo Na Iqueza No dia 29 Desse mês Só tem 20 vagas Disponíveis E as juras De amor Você tem clientes Todos os outros dias Sim Você empurra A cutícula Com qual espátula? Da Rose Cheia de charme Você já tem Parceria De adesivos Artesanais? Tenho sim Meu bairro não é tão movimentado O que você sugere para mim? Divulgar o seu trabalho E trazer pessoas para o seu bairro Sempre morei em bairros Que não são movimentados E sempre tive a agenda lotada Porque a cliente Ela vai na onde você mora Quando ela gosta do seu trabalho Independente do seu bairro Ser bem movimentado Ou não Você pode atender numa portinha Na garagem da sua casa Quando a cliente gosta Ela vai Já pensou em parar Com os atendimentos E só viver com os cursos? Não Vai ter decoração hoje? Hoje não Qual é a sua carga horária? 24 horas É pior do que o PA Pronto atendimento É 24 horas minha carga horária Gente Acabando aqui Eu já tenho mil e uma coisa Para fazer Para cuidar de curso Fazer um monte de coisa Tem que gerar conteúdo Mil e uma coisa Quanto tempo para fazer das minhas? Depende muito da situação Todas as vezes que vocês perguntarem agora Não é que eu não quero falar tempo Agora todas as vezes que vocês falarem Perguntarem de tempo Eu sempre vou ter essa resposta Não tem tempo Eu trabalho de acordo Com a necessidade da unha da cliente Então tudo depende Quanto tempo a cliente está sem fazer a unha Quantidade de cutícula O que ela vai fazer na unha Decoração Tudo isso depende Então não tem tempo As vezes a cliente vai fazer uma esmaltação comum Sem decoração Você demora um tempo A outra que é decoração Você vai demorar mais Por que? Porque quando a gente fala em tempo Vocês ficam focadas em tempo Como se isso fosse um padrão da profissão E isso não é padrão de profissão Tirem isso da cabeça de vocês Que não existe tempo Você não é obrigado a entregar pé e mão em uma hora e meia Você não é obrigado a entregar pé e mão em uma hora Você não é obrigada Isso não é padrão Então tira isso da cabeça de vocês A cliente ela quer trabalho bem feito Se você trabalha Focada em tempo Infelizmente você vai tirar bife Você vai cortar O trabalho não vai fluir gente Então por exemplo A cutícula da Sara Como que eu faço essa mão dela Com essa cutícula fina aqui Em 30 minutos 40 minutos Não faz Sem tirar bife Não faz E ainda demorando Eu tirei bife de um dedo ainda Não faz Então não foque em tempo Foca na qualidade Porque você pode ser a manicure mais rápida do seu bairro Da sua cidade O cliente foi Não gostou Acabou Ela não volta mais Tá? Então uma cutícula fina Um alicate Ó Um alicate super afiado O que acontece? Você vai tirar bife Não tem pra onde correr Por isso que tira a cutícula toda repicada Toda picotada Porque as vezes fica focando no tempo Que é fazer rápido Aí risca a unha da cliente Entendeu? Sabia, você cobra mais pela decoração? Não Eu cobro incluso no valor do meu trabalho E é isso, gente Tem que pensar sempre Se você fosse numa manicure Fazer a sua unha Você ia gostar que a manicure Fizesse seu pé em 20 minutos E fizesse tudo mal feito? Você tem que se colocar no lugar dos seus clientes Será que elas vão gostar? Tem gente falando aqui Que tem cliente que põe o tempo Gente Mas por que que vocês ficam dando tanto ênfase Porque a cliente fala, gente Por que vocês deixam a cliente fazer isso com vocês? Você tem que fazer no seu tempo Você é a profissional Você estudou Você sabe o quanto tempo você precisa demorar E por que que vocês deixam as pessoas Ditar a regra no trabalho de vocês? Por que? Me fala Quando vocês pararem de se importar com essas pessoas Pararem de se importar com quem fica botando defeito Vocês vão ver como que a vida de vocês E quando eu falo que vocês vão ter um trabalho Com o mesmo resultado do meu trabalho É porque eu ensino a forma que eu trabalho dentro do curso Não tem segredos, não tem truques Eu não escondo técnica E também não é um curso onde eu vou lá Ministro a aula de qualquer jeito Pra terminar logo Fico mais fazendo do que ensinando Não é um curso super completo Onde realmente vocês vão aprender Tem alunas que entram pro meu curso Que não sabem nada E arrebentam o trabalho hoje E arrebentam o trabalho hoje Tem um trabalho magnífico Então o curso manicura iniciante pode fazer Quem já está na profissão pode fazer 59 reais Tem certificado Tem acesso ao Itali Se vocês comprem a de vocês pra sempre Tem suporte dentro do curso Esse valor de 59 reais pode parcelar no cartão de crédito Pagar a vista no boleto e também aceitamos PIX Vou deixar o link aqui mais uma vez Comece hoje mesmo já fazendo o curso E tem aí excelentes resultados e uma agenda lotada de clientes Vocês dentro da profissão Vai andar pra frente Agora enquanto vocês ficarem se lamentando Ai a cliente falou que o meu trabalho é isso Ai a cliente eu acho que ela não gostou Ai a cliente reclamou que não sei o que Ai a cliente pegou a alicate da minha mão Acabou gente Vocês vão ficar sempre se lamentando A cliente veio Deu sinais de que não gostou Tchau Ai a cliente fica falando de outra manicure Tchau Não deixa essas pessoas roubar a paz de você Não deixa elas determinar o que você tem que fazer Você estudou Você sabe o que tem que ser feito Porque se a cliente quer ensinar A cliente quer impor Então ela tem que comprar os materiais Ela mesma fazer as unhas na casa dela Vocês não acham? Mesma coisa aí no salão fazer cabelo E ficar impondo O que o cabeleireiro tem que fazer Fabi eu posso fazer o seu curso Eu sou o da Itália Ou é só brasileiro? Pode fazer sim Já vou mostrar pra vocês sobre o curso Pera aí Vem pra balneário Fabi Sem previsão Tem cliente gente Que vem fazer a unha comigo e não gosta E não gosta do meu trabalho Aí eu vou chorar Vou ficar triste por causa disso? Não Eu também já fui em várias profissionais Fazer cabelo Fazer cílios Que eu não gostei Eu não volto mais Tudo bem E vocês também Também tem lugares que vocês vão Que vocês não vão gostar E tá tudo bem E a mesma coisa cliente Cliente também não vai gostar do trabalho de vocês Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo E tá tudo certo A cliente não gostar Tá tudo certo Você segue a sua vida Se realmente você cometeu algum erro Você estuda Treina pra melhorar E vida que segue Você vai ter pessoas que vai gostar do seu trabalho Agora não pode ficar se lamentando o tempo todo Ai meu Deus Eu vou sair dessa profissão Não Né Sara? É isso aí Gostou gostou Não gostou come menos Não gostou come menos Verdade Tem gente que tá falando aqui Que se cobra demais Porque demora de 3 a 4 horas Pra fazer a unha Não Você tem sim que se cobrar Se você não se cobrar Você fica acomodada E não vai sair do lugar Só que você não pode ser bitolada Ao ponto de deixar isso Interferir no seu psicológico Que aí você fica doida, querida Eu trabalho na rede social Tenho um milhão de seguidores aqui no Instagram Se eu falar pra vocês as coisas que eu recebo As coisas que o povo fala de mim Se eu deixar isso entrar dentro de mim, gente Eu nem faria mais live Nem apareceria mais aqui Porque o povo Eu vou falar pra vocês O povo é terrível O povo é cruel Tá? A vida é cruel E a vida não vai facilitar pra você não A vida não vai amenizar pra você não, filha A vida vai te bater Vai te socar de todos os lados E aí você tem que Colocar o sentimentalismo de lado Partir pra cima Dar uma banana pra quem fica falando de você Uma banana pra quem fica te criticando E faz o seu Entendeu? E é isso Nem Deus agradou todos Verdade Imagine nós Comedores de arroz e de feijão Se nós vamos agradar todo mundo Negativo Negativo Você pode ser a melhor manicure do mundo Fazer o trabalho mais bem feito do mundo Sempre vai ter gente que vai falar que você Seu trabalho é péssimo Que não gostou Igual, tem um salão de cabeleireiro Que eu vou aqui em Marília E tem uma funcionária que trabalha lá Uma cabeleireira que trabalha lá Que eu amo o cabelo que ela faz Eu amo a escova que ela faz Pra mim, daquele salão A escova dela É a melhor de todas E eu só quero fazer com ela Pois ela falou pra mim Que tem gente que não gosta da escova dela Olha só que relativo E é assim em todos os aspectos E eu só faço cabelo com ela Eu amo a escova dela Eu amo o cabelo que ela faz Eu amo o jeito que ela pinta o cabelo E eu só quero fazer com ela Mas ela falou pra mim Que tem pessoas que não gostam da escova dela Que fala que ela puxa o cabelo E o meu ela nunca puxou Ó, tô usando de novo aqui o óleo milagroso Pra hidratar Então, gente É muito relativo Muito relativo mesmo Muito Ó, eu vou hidratar E já vou passar A base por cima, tá? Esse óleo, ó Parece que você não passou nada Então, por isso que você pode esmaltar por cima Que não vai acontecer absolutamente nada Não vai interferir em nada Mas é falando que a live tá sendo de incentivo É, uma live de incentivo E eu não vou falar pra vocês Que eu sou a mulher maravilha Que eu tenho peito de aço Eu não tenho peito de aço, tá, gente? Eu me chateio com os comentários Eu fico triste também É, tem dia que eu quero desistir Que eu não quero vir pra rede social Tem dia que eu passo por isso Mas eu não deixo isso tomar conta E tem gente que deixa isso tomar conta dela Infelizmente Quando ela vê, já passou as oportunidades Então, eu tenho também os meus sentimentos Eu tenho os meus momentos também De tristeza, de querer desistir Mesmo tendo tudo que eu sempre sonhei Às vezes parece que eu não tenho nada Porque todo mundo tem um certo vazio dentro de si Mas eu não deixo isso tomar conta de mim, entendeu? Eu parto pra cima Quando eu vejo que o negócio tá ficando ruim demais Eu levanto e reajo E você tem que reagir Você não pode deixar o negócio tomar conta de você, entendeu? Ó, ó o tamanho desse bife aqui, ó Ó o tamanho desse bife que eu tirei Agora eu vou ficar triste Vou chorar porque eu tirei esse bife da live Na frente de mil pessoas Eu não Jamais Isso acontece E sempre vai acontecer Vou fazer minha esmaltação linda aqui A modelo que lute Porque vai arder E já era, gente E já era, minhas queridas Bota a cara no sol Reage, gente Reage Essa profissão é linda Maravilhosa Você pode muito bem viver de unhas Ter a sua independência financeira Você pode conquistar o que você quer Através da profissão Uma profissão bem remunerada Quando se sabe trabalhar Quando cobra o valor justo Você pode Sabe, é uma profissão que é até mesmo Muito mais bem remunerada do que outras profissões Tem coisa melhor que você trabalhar pra você Atender suas clientes na sua casa No seu conforto Você decidir qual dia você quer trabalhar Qual dia você não vai trabalhar Não tem que dar satisfação pra patrão Olha só que maravilha Você mesmo ser sua patroa O que você é? Sou manicure Ai, você é manicure? Você limpa a pé sujo dos outros? Por que você não pensa em estudar? Não, querida Eu sou manicure Sou dona do meu próprio negócio Se eu quiser hoje Se eu quiser ir num restaurante comer Eu vou comer e acabou Você tem que ter esse pensamento Esse pensamento E deixa o povo falar Deixa o povo falar Quanto mais o povo fala Mais você come Mais você engorda Mais você trabalha Mais você ganha dinheiro Né? E é isso E deixa Deixa acontecer Tem alguém falando sobre A manchinha no dedo do meio Aqui na cutícula É esmalte, né? Ah, é esmalte Minha vou pintar de esmalte escuro Põe na foto pra mim Agora Eu vou oferecer Meu curso online pra vocês Antes de oferecer O meu curso online Se vocês quiserem ter A mentalidade que eu tenho Quiser ter o trabalho que eu tenho Crescer na profissão Igual eu cresci, gente Eu vou mostrar pra vocês A chave Eu vou mostrar pra vocês O caminho Se você vai seguir Se você vai acordar hoje É uma opinião sua Uma Uma Esqueci que eu ia falar Mas isso É com você, tá? Ó, primeiro Antes de eu mostrar Do meu curso Vou mostrar o trabalho De uma aluna minha Essa aluna aqui Ela se chama Aline Eu vou falar um pouquinho Da Aline pra vocês A Aline Ela mora Lá em Herculândia Onde eu morei Durante 18 anos Da minha vida A Aline Ela mora em Herculândia Uma cidade Aproximadamente de 10 mil Habitantes Se não me engano Uma cidade pequena Onde existem muitas manicures Centenas de manicures O valor médio Lá de Herculândia É de 30 a 40 reais Pé e mão E a Aline mora Nessa cidade pequena Onde tem muitas manicures Cada esquina tem uma manicure E o valor médio Hoje esse daqui É o trabalho da Aline É o trabalho da Aline Por que não cobrar um valor Por que não cobrar um valor mais caro Por que não me valorizar Então hoje a Aline cobra 70 reais Pé e mão Fazendo esse trabalho E aí vocês me perguntam Mas a Aline perdeu cliente Porque ela cobra 70 reais Pé e mão Não Não A Aline não perdeu cliente A Aline ela tem uma agenda Lotada de clientes Com fila de espera E inclusive Quando a cliente Não consegue horário Com a Aline A Aline Ela manda Para outra manicure A Aline Ela indica outras manicures Então olhem só a diferença Passa Então olhem só gente A diferença O trabalho da Aline Antes do meu curso Com uma agenda vazia Sem clientes E olhem só o trabalho da Aline Hoje Com o meu curso Através do meu curso Então a Aline mora Numa cidade pequena A Aline ela faz a diferença A Aline trabalha De segunda a sábado O único dia de folga É no domingo Então olhem só a diferença Sabe quanto que a Aline Sabe quanto que a Aline Investiu Para aprender A fazer um trabalho Desse jeito aqui A Aline investiu Apenas 59 reais 59 reais Foi o que a Aline Investiu Hoje ela cobra 70 Com um atendimento Ela teve o retorno Do que ela investiu Para fazer unha Dessa forma Ela pagou 59 reais No meu curso Ela acreditou Em mim Como profissional Como instrutora As vezes a Aline Nem podia gastar 59 reais Mas a Aline Estava tão cansada De fazer esse trabalho De não ter clientes Que ela não quis Nem saber Ela investiu Na profissão 59 reais No meu curso online Onde você aprende A fazer Tudo isso daqui Que a Aline aprendeu Olhem só o brilho Dessa esmaltação Olhem só Essa cutilagem Perfeita Maravilhosa Coloca pra mim Na live Se você está aqui Na minha live Você é manicure iniciante Se você é manicure iniciante Ou manicure que já está Na profissão Você pode fazer o curso Comigo Pagando 59 reais O curso é completo De manicure E pedicure Como você vai fazer Pra você Fazer o curso Você vai vir aqui Na minha foto Tá vendo a minha foto aqui Você vai clicar aqui Clicar na foto novamente Você vai ser direcionado Na minha bio Essa aqui é a minha bio Tem minha foto do perfil E aqui embaixo Tem um link Em azul Você vai clicar Nesse link Clicou nesse link Você já vai cair De paraquedas Aqui gente Na página de vendas O curso completo 59 reais Ou parcelado Em até 6 vezes No cartão de crédito De 10 reais E 71 centavos Você clica aqui Em cadastrar Você vai preencher Com os seus dados E escolher A forma de pagamento Cartão de crédito Pix à vista E boleto À vista Então vocês não podem Perder a oportunidade Façam igual a Aline Tá com a agenda vazia Tá cansada De acordar todo dia E não ter cliente Você sabe Que você tá tirando Bife de todos os dedos Você sabe Que a sua esmaltação Fica manchada Você sabe Que a sua esmaltação Não tem durabilidade O que você precisa fazer Pra você mudar Essa situação Tá perdendo cliente Você precisa levantar E mudar a situação Então aqui tá A mudança Através do meu curso Online completo De manicure Pedicure Você vai entrar no meu curso E eu vou te ensinar Tudo que a Aline aprendeu Você não é diferente Da Aline A Aline não é uma aluna VIP Você vai aprender Da mesma forma Que a Aline aprendeu Pode sair da live Pode vir aqui E já comprar o seu curso Pode vir aqui Pode comprar Não vou ficar chateada Se você sair da live E não vou pedir Pra você comprar Depois que a live Vai acabar Porque você vai esquecer Simplesmente Você vai esquecer Agora eu vou ensinar A esmaltação E você vai esquecer De comprar o curso E a oportunidade é agora Só vir aqui Abaixo da minha foto Clicou aqui no link Você já vai cair De paraquedas Eu vou mostrar Pra vocês O Instagram Da Aline Deixa eu mostrar Pra vocês O Instagram Da Aline Deixa eu ver Se eu acho Aqui pelo da Sara Aline Achei já Você seguiu ela? Não, segue não Ó Vocês viram Que eu mostrei O antes da Aline Né? Olhem só O perfil Da Aline Agora E olhem só O trabalho Da Aline Olhem só Esse trabalho Da Aline Essa cutilagem Parece até que Foi eu que fiz Por quê? Porque dentro do curso Eu ensino As alunas A fazerem Do jeito que eu faço Ó O antes Desse pé E a bichinha Faz as publicações Gente Igual as minhas publicações Olha só Perfil bonito Caprichado Olhem só Uma unha Já faz a sua matrícula Pode sair da live Pode vir aqui Pode fazer a matrícula Clica aqui no verde E só preencher os seus dados Agora eu vou fazer a esmaltação Depois eu mostro de novo Ah Tem esse perfil aqui Ó Na live Que eu vou fixar Esse perfil na live Vocês viram Vocês viram que tem um perfil fixado Fabi Cardoso Curso Fabi Cardoso Ferreira Curso Esse perfil é meu Tem uma pessoa Da minha confiança No perfil Respondendo vocês Tá Então não é fake O perfil Não é golpe É uma pessoa Da minha confiança Que tá respondendo vocês Vou passar um verdinho hoje Sarah O que você acha? Pode ser Bonito, né? Lindo Lindo, né? Sim Agora vamos lá Tem alguma pergunta Sobre o curso? Estão perguntando alguma coisa? O curso é pra quem nunca fez curso O curso é pra manicure iniciante Pra quem tá começando O curso é pra manicure Que já está na profissão E o curso é pra você Que também quer aprender A fazer as suas unhas Fabi não gosta de ir na manicure Quero aprender a fazer a minha unha Faz o curso Só que toma muito cuidado Porque normalmente Quem faz o curso Pra aprender a fazer as próprias unhas Se apaixona E vira manicure, tá? Mais alguma coisa Sobre o curso? Pra gente começar a esmotação O acesso é vitalício O acesso do curso Ele é vitalício Você compra E é seu pra sempre Sabe o que é pra sempre? Não tem data de validade Você compra o curso E ele é seu pra sempre Gente Pra sempre Tem o curso Spa dos Pés? Não Esse curso que eu tô falando É completo de manicure E petcure Estão perguntando O arroba da Aline É Aline Com Y Fernanda Se não me engano Pode atualizar Vamos começar a esmaltação A cor que eu vou usar Na esmaltação É esse verde aqui Na casa nova Da Nath É um verde lindo Vou passar três camadas E vocês vão ver Que a esmaltação Vai secar na hora E aqui tá frio Onde a gente mora Primeira camada Pincel carregado E suavidade Distribui em volta É melhor você distribuir Em volta Melecar Do que faltar esmalte Tá? Pinta a pontinha Porque a unha tem que estar Esmaltada por completo E isso eu faço Em todas as unhas Na primeira camada Uma grande quantidade De esmalte Pincel carregado Leveza Distribui em volta Porque é melhor Sobrar do que faltar E a esmaltação Ficar falhada Tá? E o palito Só a partir da segunda camada Pode ler O que você conseguir Sara Tem gente que tá falando Que não tá conseguindo Acessar o link Não tá conseguindo Acessar o link? Pera aí Johnny Vê aí o link Deixa eu ver aqui Ó Só clicar aqui na foto Clica aqui de novo Na foto Aqui embaixo da Bill Tem esse link aqui, ó Clicou no link Foi, ó Normal Normalzinho Vê aí, Johnny O link, Johnny Bora trabalhar Bagaceira Sempre tem que passar A base primeiro Isso É obrigatório Passar a base Porque a base Ela vai proteger A sua unha Da composição Do esmalte Não pode esmaltar Sem base E dentro do curso Eu ensino vocês A fazer essa cutilagem Dentro do curso Você vai aprender Você vai aprender a trabalhar Trabalhar com três tipos De alicate Eu não ensino só com um alicate Essa que eu tenho Que eu tenho pra ensinar E até dentro do meu curso Eu sou perfeccionista, tá? Não é assim Ai, gente Eu vou gravar uma aula Aqui de qualquer jeito Se fica a cutícula dentro Deixa a cutícula dentro Tô nem aí Não Eu faço como se eu tivesse mesmo Fazendo pessoalmente Da cliente mesmo Sarah, acho que vai dar Um ardidinho aqui Tá, tem gente falando Que cumpra o curso Mas não tá conseguindo acessar de novo Aí só você entrar No site da Hotmart Que você Que você entra no curso O curso tem certificado Válido Em todo o território nacional Fabi, você não tem curso Mais avançado Com decoração? Esse curso tem decoração Ele é completo Manicura e pedicura Com decoração Tem decoração também Outra mão Quero fazer De Brasília Tem válido? Não Ó Vou vir aqui Segunda camada Ó Pincelzinho carregado Suavidade E agora Eu vou fazer A palitação Observem Que eu pego Uma grande quantidade De esmalte No pincel Porém Eu não deixo O grosso na unha Porque tem que saber Distribuir Esse esmalte Na unha Ó Não fica grosso Tá vendo? Então as vezes Fala Ai vai passar Três camadas Vai ficar grosso Não, não pode deixar grosso Tem que saber Distribuir E aí você passa O palito Até ficar tudo Limpinho lá dentro O curso de 99 Tem diferença De 59 É o mesmo curso De 59 A diferença Que vem umas apostilas E vem uma agenda Pra você baixar Qual película Você utiliza? Eu uso de várias pessoas Várias adesivetes Acabei de ver aí Que a Luana Entrou no curso Seja muito bem-vinda Luana Fez uma ótima escolha Tem velas Para o curso De jundiaí Tem Ó Segunda camadinha Pincelzinho carregado Ó Porém fica Fininha na unha E vocês vão ver Que vai secar Super rápido Ó Qual é o palito? Esse palito É da Rose Cheia de charme No curso Tem lista De todos os materiais Que você usa? Tem Conforme eu vou ensinando Eu vou mostrando Todos os materiais Tá galera? Eu mostro os materiais Você entra no curso Aí você vê os materiais Você vai assistindo E aí você vai Comprando com calma Não precisa ser nada acelerado De já comprar não Tá? Assiste com calma O curso Aí depois você compra Ó Gente Pincelzinho bem carregado Suavidade Passa o palito Até o esmalte Para descorrer Tá? Que esmalte lindo Maravilhoso Esse verde Né? Onde compra Esse palito? Esse palito Na Rose Cheia de charme Esse curso Ele vai estar disponível No mês de agosto? Vai sim Mas pode ser Que a gente mude o valor Para ter secagem rápida O esmalte tem que ser novo O que que seria um esmalte novo Para vocês? É você comprar e abrir ele E ele estar novo? Porque gente Eu uso esmalte Até o final Dele E a secagem Seca super rápido Fabi Eu fiz o curso Mas não consegui O meu certificado Você baixa Dentro do curso O certificado Tem uma aula De 13 minutos Ensinando Vocês a como Baixar o certificado Todo o passo a passo Super fácil Gente Tem O curso é bem mastigadinho Ensina até como Baixar o certificado Tem uma aula Incrível Que eu gravei Ensinando Todo o passo a passo Para vocês baixarem E aí vocês seguem Todo o passo a passo Baixa o certificado Imprime E coloquem Um lindo quadro Outro Comprei o seu óleo agora Arrasou Você vai amar o óleo Quais alicates Você é mais indica Mundial 777 E Stalics 10 Barra 7 Olha gente Você que falar Eu tenho dúvida Em cutícula fina Eu faço E não fica bom Essa daqui É uma cutícula fina E olhem só Que coisa mais linda Quando o esmalte Começa a ficar baixo E grosso O que fazer? Olha Eu não faço nada Eu descarto Mas tem gente Que usa óleo de banana Você pode usar Óleo de banana Spray secante Ou óleo secante Nenhum dos dois No final Eu passo secante Quer dizer Mentira Eu uso spray secante Eu tô com outro tipo De spray secante Na cabeça Qual é esse verde Pra mim? Esse daqui Se chama Na casa nova Da Nat Óleo secante Óleo de banana Vem aqui distribuindo Sobre a unha Ó Deixando bem liso Porém eu deposito Bastante esmalte Tá? E aí vocês vão ver Gente Que vai secar Rapidinho Esse esmalte Ó Porque é só vocês Distribuírem Bem o esmalte Tá bom? É normal a cutícula Da cliente Ficar dolorida Mesmo sem tirar Não Se ficar dolorida É porque você tirou Além da cutícula Não pode ficar dolorida Tá? Por que não usa Óleo secante? Porque o óleo secante É só pra criar Uma 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 capa Pra não pegar pelo Na unha E aí eu não uso Eu uso Secante Pra secar o esmalte Fernanda Seja bem-vinda Quantas camadas De esmalte? Eu uso três Essa daqui é a segunda E agora eu vou passar A última Três camadas Eu também ensino Dentro do curso Gente Três Por que três camadas De esmalte? Três camadas Às vezes com duas camadas A palitação Não fica legal O contorno Não fica bom Né? Com duas camadas Às vezes ficou Um pouquinho manchado Às vezes deu uma falhadinha Então na terceira camada Você vai arrumar Qualquer imperfeição Que tenha ficado Com duas camadas Você vai arrumar Entendeu? Outra mão Três camadas Fecha melhor a cor Dá mais brilho Seca mais rápido E tem uma durabilidade Incrível O que você acha Do cero hidratante E risquer Nunca usei O que eu uso É da minha coleção Com a Nath O óleo milagroso Se a mão da quente Estiver quente Interferir na esmotação Só dá bolinhas Aí você usa Um ótimo Um ótimo extra brilho Pra tirar as bolinhas Ó Terceira camada Eu continuo Com o pincel Carregado E se a cliente Não gostar De três camadas Aí você Explica pra ela Que com duas camadas Você não garante Não garante Um contorno bonito Não garante Durabilidade Se acontecer alguma coisa A escolha Foi a dela E a responsabilidade Dela Ai A unha Estar Está ficando Maravilhosa Hum Qual spray Você usa? Eu uso Da minha coleção Com a Nath Também Eu tenho Coleção De esmalte Com a Nath Tenho spray Secante Amolecedor Qual a quantidade certa Para descartar O esmalte? Não tem quantidade certa Para descartar Qual esse abelho Tira as bolinhas? O da ideal Tira as bolinhas É muito bom Fala o nome do palito De novo Rose cheias de charme Você ainda está Com a sua loja? A loja está em manutenção Gente A loja está mudando De cidade Então por isso Que a gente não está Com a loja aberta Assim que a gente resolver Que mudar a cidade Tudo certinho A gente avisa vocês Comunica vocês Na hora que acabar Mostra a poltrona Onde a cliente fica Mostra É obrigatório As três camadas? Não é obrigatório Mas Até porque Cada profissional Tem uma técnica A minha técnica Que eu desenvolvi É com três camadas Não importa A cliente Não importa Se é pé Se é mão Não importa A marca do esmalte Não importa nada Eu sempre uso Três camadas Sempre Não importa Mas não é obrigatório Mas o meu trabalho Fica melhor Com três camadas E o trabalho De muitas profissionais Também Porque as vezes Você Gente Eu postei Alguns resultados De algumas alunas E tem muitas mensagens Chegando Perguntando Se eu tenho Um curso online Curso à distância E sim Eu tenho um curso online Mega completo De manicure E pedicure De pés e mãos Um curso onde Eu ensino Fazer toda a preparação Fazer o lixamento Cutilagem Cutilagem com três tipos De alicates Eu ensino Fazer toda a esmaltação A técnica das três camadas Limpeza Contorno Decorações E esse curso Ele custa apenas 59 reais 59 reais Onde você pode Ainda parcelar No seu cartão de crédito Pode pagar A vista no boleto Pode pagar Pelo Pix A vista E aí No final Tem certificado O curso Assinado por mim Fabi Cardoso E também Tem acesso Vitalice Vocês compram E é de vocês Pra sempre Então quem quiser Fazer Quem quiser participar É só clicar Nesse link E já fazer parte Do meu curso Esmaltam com duas camadas Aí vocês falam Ai Nossa Fabi Eu passo duas camadas Fica falhado Não fica bonito o contorno Passa três camadas Vai ter decoração hoje? Não Fabi Você também fez curso Para aprender A fazer unhas Sim Eu estudo Todos os dias Gente Eu estudo Vocês podem ver Que cada dia Cada vez Eu tô incluindo Algo novo No meu trabalho E sempre Pra melhor Eu não sou mais A Fabi De cinco anos Atrás Que fazia unhas E meu trabalho Não é mais igual De cinco anos Atrás Se eu não correr Atrás Não melhorar O meu trabalho Sempre Puxa o dedo Pra passar o palito Às vezes sim Às vezes não E sobre as sete camadas Nunca usei sete camadas Sete camadas também É uma técnica Que tem aí De sete camadas Quais branquinhos Você usa para a francesinha Ah Eu gosto muito Dos branquinhos Da Nath Da Colorama Da Impala Não tem apego A um branquinho Eu uso vários Fabi Me fala como faço Pra lixar a unha reta Porque sempre faço E não fica reto Sempre com a lixa Retinha Não pode ficar Arredondando Com a lixa Sempre o vai e vem reto Vai e vem reto Vai e vem reto Você gosta de esmalte em gel Esmalte em gel Ou esmalte efeito em gel Qual é a sua pergunta Ai que coisa linda Cutícula fina Demorei na cutilagem Opa Demorei Mas olhem só Que coisa mais linda Que fica Eu tava até caçando Gente Porque assim A Sara Essa modelo Pra quem não sabe Ela é minha cunhada E Quando eu comecei Na profissão Eu fiz até a unha Dela também Uma laranja Você lembra Sara? Acho que tá no facebook Então eu procurei Não achei Se vocês vissem O meu treinamento Na unha dela Não tem nada a ver Com o trabalho de hoje Eu vou revirar Todo o meu facebook E eu vou achar Pra vocês verem O meu trabalho Como que ficou Como que era Na unha dela Quando eu comecei A fazer unha Então ela era A minha modelo Ela já foi Minha cobaia E hoje É minha modelo Ainda Mas Se vocês vissem A minha evolução Na unha dela Que não é uma unha Fácil de fazer E a foto Que eu tirei Pra postar Gente do céu Vou mostrar pra vocês Ainda vou achar E eu vou mostrar Tem alguma dica Pra você É que não deu pra me ler Mas eu tô perguntando Se você passa Lerdo O pincel Ou passa rápido Rapidinho Você pega Uma boa quantidade De esmalte Deposita E vem rapidinho Porque se você ficar Assim O que vai acontecer Vai secando E vai começando A ficar grosso Em cima da unha E vai manchar Então é rapidinho Aí você encaixa Vou puxar Vou puxar Vou puxar Dar zoom Aqui Aí você encaixa O palito Lá dentro E vai passando Ó O seu palito De um lado Eu deito o palito Pra eu enxergar Pra onde esse palito Tá indo E aí Você passa o palito Até o esmalte Parar de escorrer E aí você vai pegando Aqui ó Fazendo o contorno Da cutícula Pra ficar Essa palitação Bonita Tem que fazer Uma ótima cutilagem Também Ó Ainda tem esmalte Lá dentro Ó Encaixa E passa Até parar De escorrer Ó Encaixa Lá dentro E passa Até parar De escorrer Ó Encaixa Lá dentro E passa Até parar De escorrer E aí Fica o que? Tudo limpinho Agora eu vou passar O extra brilho Outra mão Sara E olhem só Como que fica limpinho O contorno Lá dentro É assim que tem que ficar Tá? Porque se você deixar Esmalte lá dentro E olha só Gente Três camadas Nem terminei Nem terminei E já tá seco O esmalte Agora eu vou passar O extra brilho Você faz Você faz Sempre Você faz As suas unhas Com alguém Ou você mesmo faz? A minha unha Alongamento E eu faço Em uma profissional Aqui na minha cidade Ó Palita O extra brilho Ó Faz a palitação Também no extra brilho Até ele parar De escorrer E aí ó Você mantém Tudo limpo Tá vendo? Ó Tudo limpinho Você mantém lá dentro Nas outras unhas A mesma coisa E o extra brilho Eu passo Antes de limpar Então você pega O extra brilho Passa Igual o esmalte Ó Rapidinho Se você ficar Se você ficar Pincelando devagar O que que vai acontecer? Vai Vai ficar grosso Na unha E vai começar A manchar Aí você passa O seu palito Ó Até o extra brilho Parar de escorrer Ó Aí você vai acompanhando O formato Da sua cutilagem Ó E deixa tudo limpinho Tá vendo? Ó Não pode deixar Nada sujo Lá dentro Ó Nada escorrendo Nada de extra brilho E nem esmalte Ó Encaixa lá dentro E faz o contorno E deixa Tudo limpinho Tá? Tá vendo? Que agora aqui Ó Só fica o borradinho Aqui ó O contorno do borrado Porque é esse contorno Do borrado Que você vai limpar Depois Aí vai evitar Até de tirar Esmalte da unha Qual é o nome Do extra brilho? Esse daqui É da Nath Também Vai deixar Essa uva lá Vou Ó Passa O palito Até esse Extra brilho Parar de escorrer Passa devagar Ó Acompanhando a unha Ó Passa E vem acompanhando Até mesmo Pra você não tirar Esmalte da unha Tá? Ó E vai passando Aqui dos lados Ó Você toma bastante cuidado Chegou no laço Toma bastante cuidado Ó Passa aqui Acompanhando Ó Pra você não tirar É o Alex Pra você não tirar Esmalte Aqui ó Do mesmo jeito Isso Tanto pro extra brilho Quanto pro esmalte normal Tá? É a mesma técnica Passou Encaixa o palito Lá dentro E vem acompanhando Ó O formato da unha E tomando cuidado Pra quê? Para não tirar esmalte Ó Vem aqui E passa o palito E vai passando O seu palito Ó Até o extra brilho Pra descorrer E ficar tudo limpinho Vai ter mais live hoje? Não sei Não tá previsto live Mas Vamos ver Que eu sou de veneta Ó Passa o palito Entendeu? E eu já vou ensinar Vocês querem Que eu ensino vocês A fazer a limpeza? Quem quer Que eu ensino A fazer a limpeza Coloca eu Estão perguntando Pra mim Se eu sinto dor Quando passo o palito Fico um pouco Sensível sim Mas não dói Não é aquela dor Nossa Isso Não dói Porque aqui ó É jeito Não é força Tá? Qual hora você usa Pra hidratar? Eu uso da Nath Ó E passa Lá dentro Ó Até parar De escorrer Ó Agora só tem Eu 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 Moleste a mão Sara Gostou? Verde Esperança? Bonito. Como ela falou, gente, que tava sensível eu passando palito, então tô passando menos com menos vontade, tá? Porque eu tava explicando pra vocês aqui, mas não é pra doer o palito, não pode doer. Então, eu vou passar com menos vontade, menos pressão. Agora você fala, Sara, se tá doendo alguma coisa? Não, eu falei sensível, mas é na unha que você tirou o bife. Ah, tá na unha que tirou o bife, mas o palito, ó, não pode doer, ó. E eu sempre vou perguntando pra cliente se tá doendo. E aqui eu tirei aquele bifão, né, infelizmente. Já vou fritar pro almoço. Bife é cavalo. Você é boa? Tem gente confusa. Eu quero o quê? Fala de novo, que você tá doendo. Quer o quê? Que você falou que quero pra todo mundo falar isso. Ah! Quem quer aprender limpar o borrado? Bife é errado passar base quando finaliza a esmotação? Sim, a base é só antes da esmaltação. Depois da esmaltação, você passa extra brilho. pra ver você colocar óleo de banana nos seus esmaltes? Não! Pronto, agora vamos aprender a limpar. Vocês já aprenderam a esmaltar, já aprenderam a passar o palito. Agora vamos aprender a limpar. Tira um pouquinho a mão, Sara. Molha o seu palito no removedor. Pega uma quantidade de algodão, encosta o seu palito, rola pra cima e pega a quantidade que você precisa. enrola na sua luva, na sua mão, molha o seu palito, enrola de novo, molha de novo e vai tirar o borrado. Lembra que eu falei de passar o palito até o esmalte parar de escorrer? Olha lá, tudo limpinho, tudo bonitinho. Agora eu não preciso fazer isso daqui, porque vai tirar esmalte da unha se eu ficar enfiando o palito com o algodão lá dentro, certo? O que eu vou fazer agora? Só no borrado. Agora só no borradinho. Peraí. Encosta e arrasta pra fora. Encosta e arrasta pra fora. Encosta e vai arrastando pra fora. Encosta só no borrado. Encosta só no borrado. O algodão nem encosta na unha. Risco zero de tirar esmalte da unha. Encosta só no borrado. Sentem a preocupação de precisar passar o palito com o algodão dentro da unha. E aqui já temos uma unha limpa. Por que que eu não tenho a preocupação de passar o palito com o algodão aqui dentro? Porque na hora da minha palitação eu caprichei na palitação. e eu deixei tudo limpinho tudo bonitinho lá dentro. Vou mostrar pra vocês. Porque eu mato a cobra e mostro o pau. Ainda bem que eu ergui a unha aqui porque tinha esmalte aqui debaixo da unha. Tá? Olhem só que coisa mais linda que ficou. Essa é a técnica. Eu tiro o algodão gente vou colocar outro que é ficar em todos os dedos com um único algodão todo sujo só vai atrasar. A mesma coisa passei o palito até parar de escorrer encosta e arrasta e vai levando pra fora. Encosta no borrado com precisão nem precisa apertar tá? O palito e vem aqui ó nessa sequência só da onde tá o borrado aí você vai rolando o algodão pra você limpar com a parte branca porque se eu ficar nessa parte suja aqui ó esfregando a parte suja não vai limpar então você vai arrastando pra fora e pegando ó a parte branca do algodão pode passar aqui na voltinha e descer e limpeza concluída com sucesso ó certo? Aqui não vou precisar trocar agora o algodão mas eu vou trocar mas encosta e vai arrastando pra fora encosta e vai acompanhando ó você tem parte limpa do algodão a gente usa a parte limpa do algodão ó e vai arrastando ó começou a complicar a limpeza vou trocar esse algodão ui vou trocar o algodão para facilitar qual acetona você viu isso? esse removedor é da 5 lutex ó e vem aqui limpando o borradinho ó lembrando lembrando também que pra limpar com facilidade gente precisa o que? tá tudo bonitinho na cutilagem tá do lado de fora porque se você repicou a cutilagem deixou tudo marcado esse esmalte principalmente o escuro ele gruda nos rachadinhos que ficou e aí vocês já sabem vai dar um monte de trabalho ó encosta e vamos ó só acompanhando o formato do borrado ó pode ler tá dando pra entender gente? mas quando eu faço não fica limpo dentro da cutícula porque você não passa o palito direito tem que passar o palito até o esmalte parar de escorrer enquanto escorre passa o palito não pode deixar nada de esmalte lá dentro sempre que fica cego eu já levo pra afiar nossa que coisa linda Sara eu também gostei terapia só de olhar ah isso aí ó encosta ó e só vai acompanhando ó na onde tá o borrado ó só na onde tá o borrado lá dentro eu não vou passar palito com algodão lá dentro sendo que já tá tudo limpo ó qual o nome do extra brilho? da Nath palito de madeira é ruim ah eu não gosto mas se você se adaptar se você gostar pode usar ó ó gente e olha isso no frio galera limpinho sequinho alguma dúvida? obrigada e é assim que eu ensino no meu curso tá gente? da forma mais simples mais fácil de falar ó dentro do curso eu ensino até com mais detalhes ó olha isso ó a gente encosta e vai aqui ó só acompanhando ó só do lado de fora ó agora quando você deixa esmalte escorrendo na parte interna você tem que vir aqui ó com palito e passar lá dentro e é nesse passar lá dentro que você pode tirar esmalte da unha ó o que você usa pra secar rápido? eu uso a técnica correta a distribuição do esmalte tem que distribuir o esmalte de forma correta Sara sinto muito Sara ardeu? não não? só porque a pessoa tá sem ser é porque tinha tava como tava durinho ali e eu fui com vontade com alicate gente foi erro meu esse bife aqui tá? não vou falar pra vocês que eu tirei o bife dela porque a cutícula é fina porque não é não se fosse no começo que eu tivesse fazendo a cutícula dela a primeira vez tudo bem mas ali foi erro meu mesmo tá? eu que fui com vontade com alicate não poderia ir com vontade eu pesei a mão ali então na profissão nós também temos que reconhecer os nossos erros então esse bife aqui ó foi erro meu mesmo estou tendo dificuldade no encheamento a live vai ficar salva assiste novamente pra você tirar as suas dúvidas ou vem fazer meu curso que eu vou te ensinar também é muito lindo de se ver obrigada e aí aqui fora como a gente limpa aqui fora você nem precisa colocar pouco algodão eu coloco bastante ó e venho com toda a segurança do mundo só limpando aqui ó coloco bastante algodão e venho aqui ó limpando não consigo uma recutilagem legal fazer o curso bora fazer o curso mulher colocar em prática treinar que eu vou te ajudar tá aqui a live vai ficar salva gente vai ficar salva depois vocês colocam na live o que vocês acharam tá? vou salvar a live deixa um comentário na live gente ó se 700 pessoas se eu salvar a live 700 pessoas comentar nossa misericórdia eu vou ficar tão feliz com vocês que eu vou trazer mais lives assim pra ensinar vocês incentivar vocês também vocês me incentivam e eu incentivo vocês então se eu salvar a live 700 pessoas e lá comentar meu Deus eu vou ficar tão feliz vai ser uma forma de agradecimento de vocês ó ai ai gente meu carregador a live vai encerrar peraí gente ai Sarah eu nem vi que deu 5.5% peraí gente é louco ai Deus vai ai Grega tá subindo ai Deus Ai, Deus, me encerra lá, meu pai. Vai, Senhor. Ai, Jesus. Glória. Tive que correr agora. Nunca corri tanto na minha vida que eu corri agora. Ai. Gente do céu, nunca corri tanto na minha vida que eu corri agora com um carregador. Se eu for bem, é uma resenha. Ai, Deus. Tô até cansada. O Johnny tá indo. Também sedentária. Ui. Ai. Dá outra mão, Sara. Calma aí, gente. E esse carregador é uma porcaria. Alguém me dá um carregador novo. Ó, gente. Sequinha e esmaltação. Bonitinha, ó. Faz assim, Sara. Olhem só que lindeza, gente, que ficou essa lua. Joguei um pouquinho de luz aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Olha isso, Sara. Tô linda. Perfeito. Peraí, gente. Deixa eu fazer uma sombra aqui no esmalte. Que tá pegando a luz aqui. Vocês gostaram, gente? Quer tirar essa luz do esmalte? Não dá pra ver. Aqui, ó. Toma. Gente, o que vocês acharam, gente? Olhem só que coisa mais linda, gente. Aí. O que que vocês acharam? Olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Esse foi o resultado. Ó. Cutícula fina. Cutícula fina. Super fina. A unha dela, se vocês observarem, ela é aberta. Não é aquela unha estreitinha. Ela é uma unha aberta. Larguinha. Tá vendo, ó? Mas olhem só a perfeição que fica, ó. E essa esmaltação, ela está seca. Ó. Seca. A esmaltação. Tá vendo, ó? Sequinha a esmaltação. Se você é manicure, você tem vontade de aprender a fazer desse jeito, gente. Eu ensino. Se você gostou da minha explicação, da forma que eu expliquei, transparente, leve. Aqui, ó. Aqui na live, no curso, eu ensino melhor ainda. Eu ensino melhor ainda dentro do curso. Olhem só que lindeza. Que ficou. Essa unha. Então, quem quiser fazer o meu curso, custa 59 reais. Você vai clicar aqui. Tô que sairia entrar em mim. Ó, você clica aqui, ó. Tem na minha foto. 59 reais, eu vou te ensinar tudo isso. E eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. Tem aqui a foto. Aqui embaixo tem esse link. Clica aqui. Por 59 reais, você vai aprender tudo sobre pés, tudo sobre mãos. Eu vou te ensinar como fazer as três camadas. Como o seu esmalte secar rápido. Eu vou ensinar tudo. E aqui, ó. O curso, ele é 59 reais. A vista. Você pode parcelar em até seis vezes no cartão de crédito. Você pode pagar a vista no boleto. Pagar a vista no Pix. Aqui você preenche os seus dados. Escolhe a sua forma de pagamento. E já começa a fazer o curso. Chega de agenda vazia. Chega de fazer esmaltação e não secar. Chega das suas clientes te ligar. Falando que você... Que fez a esmaltação e descascou. Às vezes a cliente, ela faz a unha com você. Depois de dois dias, chega uma mensagem da cliente. Você tem até medo de abrir a mensagem da cliente. Porque você sabe que é alguma reclamação da cliente. Você sabe que a cliente... Você fala, nossa, ela mandou mensagem. Ai, meu Deus. Ela vai reclamar de alguma coisa. Você já até sabe. Então, chega de passar por essa situação. A partir do momento que você começa a fazer o meu curso. Que você começa a colocar em prática. A estudar. Você vai fazer um trabalho igual esse. E quando a sua cliente te chamar. Não vai ser pra reclamar do seu trabalho. Vai ser pra elogiar o seu trabalho. Pra falar, olha fulano. A minha unha tá linda, maravilhosa. Eu adorei. Nunca ninguém fez a unha igual você faz. Quero marcar com você novamente. Quero ser sua cliente fixa. Então, chega de agenda vazia. Chega de trabalho ruim. Chega de ficar tirando bife. Chega de fazer esmaltação que não serve. Chega de fazer esmaltação. Passar o palito. Tirar metade do esmalte da unha. Chega, né, gente? Chega de levantar a pelinha depois de dois dias. A oportunidade está aí. Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar a ensinar você a elevar um nível altíssimo dentro da profissão. Então, eu aguardo vocês dentro do meu curso online. Vai ser um prazer ter vocês como alunas. E ensinar vocês. Vou deixar a live salva. Eu vou encerrar. Quem puder, comenta agora na minha live, gente. Na live salva. Comenta o que vocês acharam, por favor. Tem 470 pessoas na live. Se 100 pessoas comentarem, eu vou ficar muito feliz. Eu vou salvar e vocês comentam o que vocês aprenderam sobre a esmaltação. Sobre cutilagem. O que vocês acharam. Ou quem já está fazendo o curso. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais.